Tomei o cabisbaixo, tô pensando em você Pra quem vivia junto agora não sei viver Eu conto as horas pra você voltar Momentos que vivemos juntos não sai de mim Sempre me vigiei, eu cuidei bem do jardim Mas a borboleta resolveu partir Mas eu cuidei do que plantei Mas a semente do amor não quis brotar Eu vigiei, sempre rei Talvez excesso do veneno da paixão Matou a semente do amor no coração E ela não voltou Tomei o cabisbaixo, tô pensando em você Pra quem vivia junto agora não sei viver Eu conto as horas pra você voltar Momentos que vivemos juntos não sai de mim Sempre me vigiei, eu cuidei bem do jardim Mas a borboleta resolveu partir 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 Sempre me vigiei, sempre rei Talvez excesso do veneno da paixão Matou a semente do amor no coração E ela não voltou E ela não voltou E ela não voltou